Quanto que é esse Mario Kart aqui? 300 desbloqueado 300 desbloqueado na caixa? Isso aqui é 2 em 1, isso aqui é um vibrador de Nintendo 64 e um adaptador de Memory Card Mega Man de Nintendo 64 Aí funciona o que? Play 2, Play 3? Como é que é? Xbox 360 O Wake do Nintendo 64 é estado de nervo, né? Essas oportunidades tá tudo 60 a conta aqui, é isso mesmo? Isso aqui o negócio vibra, dá pra se atirar também, né? Dá pra fazer um assalto Aí é desconto progressivo É desconto progressivo, é foda Tá muito frio, tá muito frio Bora lá pra melhor feira do rolo de São Paulo Aí, canalha, não dá nada, acabamos de chegar aqui, ó Na cidade de Guarulhos, pai Bora lá, vamos botar a nossa vida em perigo Canalha, o vendedor, ele tá emocionado aqui, ó Ele pegou um MP Dingo Funcionando, cheio de muamba lá dentro Papel aqui Isso aqui é aquele papel de... De pastel? Parece, não parece? Olha o Dingo, mano Pequenininho na minha mão Da hora Quanto sai a oportunidade dessa aqui? Essa é pra coleção também Essa é pra coleção? Ô, rapaz, ó Caramba, qual? O Dingo É o Dingo Segura, segura, segura Pegou pra coleção Agora isso aqui, ó Olha o tamanho disso aqui, ó Um salve aí pro Eliseu de Carapicuí Alô, Eliseu Isso aqui é um vibrador do Nintendo 64, é isso? Também Também? Memória e vibrador Memória e vibrador Pô, isso aqui é diferenciado Isso aqui é dois em um Isso aqui é um vibrador de Nintendo 64 E um adaptador de memory card Olha, ele é grande, mano Você tem um controle de 64 fácil aí? Tá não Olha só, mano Ó, rapaziada Olha que louco Encaixa isso aí pra gente ver o tamanho que fica na monstruosidade Nenhum vendedor sabe Olha Misericórdia, mano Olha Nossa, isso aqui é pra pessoa segurar o rolê, mano O bom que aqui, mano Isso aqui é da hora Isso aqui o negócio vibra Dá pra se atirar também, né? Dá pra fazer um assalto Você chega assim Pei, pei, pei Você atira nas pessoas na rua, mano Caramba, mano Olha E é pesado, hein, mano Brincadeira fica diferenciada aqui Ah, achei legal a experiência Quanto que sai um desse aqui? Por exemplo, é por hoje em 70 70 reais? Pô, não achei caro não, hein Vai pilha, vibra E tem memory card também Pra você guardar aqui Pô, show de bola, mano Gostei, hein Canalha, dá um liga nesse controle de Xbox clássico Esse é da Intec Esse é diferenciado no rolê, né? E olha só Quanto será que ele custa? Olha só o preço aqui, ó Fala pra mim, fala Só os idiotas Só os idiotas perguntam É, cara E só os idiotas perguntam o preço Inclusive, só os idiotas esquecem de trazer a banquinha, né? E você sabe que seu vídeo viralizou, né, mano? É, cara A galera curtiu com força Ó, agora pegaram a manha do Play 4 aqui Agora já era Controle de Play 1 E olha só Achama esse console de origem duvidosa, pai Quanto tá custando a oportunidade dessa aqui? Esse aí tá 60 60 reais Só de raiva Aí funciona o quê? Play 2, Play 3? Como é que é? Xbox Xbox Series X é a porra toda Tá aí, gente Um clone de Nintendinho Que vai com controle USB Mas o controle não tá aqui também, né? Quanto você falou mesmo? 20 reais 60 reais Só de raiva Frete grátis De 5 contas aqui não tem nada na banca, né? 5 aí eu jogo Ah Ai, gente Porque eu tô filmando Ele tá apresentando as oportunidades Joguinho de Play 1 aqui, ó De origem duvidosa Rapaz, o que que é isso aqui? Você tá vendendo bagulho de creme também? É, a Feira do Rolo tá outro nível já, pai Evoluímos É, cara É isso que eu tô falando O que que é isso aqui? Loção, clareadora, profissional Só os idiotas perguntam também, né? Exatamente É, só os idiotas Isso aqui é de bebê, ó Água micelar Agora eu vou ser bem ignorante mesmo O que que é água micelar? É pra remover maquiagem Ah, não pode tomar banho, não? Tem que passar uma frescura dessa? Também não pode beber Ah, também não pode beber Aí, gente, ó Água micelar Nunca, nunca passei maquiagem Então fica aí a vida em perigo aí, ó Pergunta pra sua mulher aí, ó Pra sua filha Se ela conhece isso aqui, ó Diferenciado no rolê, mano Antigamente era só videogame Agora é Agora tá outro nível, né? Nova era, né? Vamos, mano Canelha, achamos aqui a caixinha do amor do 64, mano Olha que coisa linda aqui, ó Vou mandando um salve aqui pro Eliseu de Carapicuíba Salve, Eliseu aí, ó Um dos amantes de Nintendo 64 E olha só, mano Tá tendo, hein? Aqui é tudo de época de locador, hein? Olha só, mano Bagulho pesadinho Mano, cê é doido, véi Ó, caixinha lotada, hein? Eu já vi várias caixinhas dessa Tanto de Super Nintendo De Super Nintendo Mega Drive Só que de 64 é a primeira vez, mano E esse jogo aqui, mano? Será que esse jogo aqui é bom, véi? Cara, é muita emoção aqui, ó Tem Star Wars Tem Battle Tank Tem Quake Nossa, o Quake do Nintendo 64 É estado de nervo, né? É, cara, é disso que eu tô falando, mano Tem muita coisa, ó E olha só Tem até um... O que que tem aqui, ó? Tem até um Master System perdido aqui Deve ser 20 contas esse aqui Eu não sei O que mais aqui, ó? Ah, tem um Gens 64 aqui também Esse jogo aqui O mundo não tá preparado pra isso ainda Ó, tem um Warzone ali, ó Pensei que era Call of Duty Mas não é Call of Duty, não, ó É joguinho de luta De estado de nervo, ó Tem adaptador ali escondido Lá no cantinho, ó Ó, que da hora Essa daqui é a caixinha do amor Da Feira do Rolo, pai, ó Confia, mano Confia Será que esse jogo é bom, véi? Olha que da hora Mano A gente vem aqui, ó Tem mais, tem Fórmula 1 Tem muita coisa legal, mano Não, agora Isso aqui é uma das maiores decepções do mundo Mega Man de Nintendo 64 Você é louco, véi Esse jogo aqui é em estado de nervo, mano O mundo não tá preparado pra essa conversa Só um Killer Stink Show de bola Ó O que mais ali, ó Indyback Aqui um Mario Tênis Ô, Mario Tênis é super legal esse jogo, hein, mano Esse aqui eu recomendo demais, ó Mario Tênis E esse jogo aqui que é um dos Ó, tem jogo aqui, ó Duke Nuke 64 Eita, peste Cai não, pai Duke Nuke Confia, pai, confia Duke Nuke 64 Que batida é essa que apala o coração? É o Totami, tem curtir o pancadão Até já tá boa, o baile não pode parar Vem nesse Twig Não precisa de um par Vem, mexe a boca Olha aí, borracha Acabamos de chegar aqui na banquinha das oportunidades O alemão tá emocionado com esse Play 1 original Bloqueado, né, alemão? Bloqueado De época De época Verdadeiro Confia, pai No plastiquinho é mais barato E outro, não tá no chão, não, ó Tá em cima da mesinha A gente tá aqui na feira do rolo aqui, ó Pega a visão, ó Galera que é nova no canal Já se inscreva Deixa seu like aí, ó Pra dar essa força Os manas aqui, tá? Tudo bom, mano? Como é que tá essa força? Bem, graças a Deus Aqui é a banquinha da Black Friday, pai O alemão aqui O alemão, manda um salve pra rapaziada aí, ó O alemão tá no padrão Black Friday aqui, ó Manda o Pix Manda o Pix, ó Alemão, essas oportunidades Tá tudo 60 contas aqui É isso mesmo? É, aí é desconto progressivo É desconto progressivo É foda já É Você já viu essa? Desconto progressivo, pai? Compra, vai diminuindo o valor Desconto progressivo, mano Desconto mais compra, mais diminuindo Olha que legal, mano O alemão tá cheio de joguinho Ó, eu vou perguntar esse aqui Porque só os idiotas perguntam preço Ah, não, tá marcado o preço, ó Mario RPG, 150 Confia, pai No comentário Mario RPG é um jogo bom, será? Mano, tá aí, ó Mario RPG, emoções fortes podemos sentir E a gente vem aqui, ó Agora, olha o preço desse aqui, mano Aqui o alemão tá emocionado, ó Essa Doom aqui, 300 contas, alemão De verdade mesmo? Não, negocia Negocia, negocia, né? Dá pra fazer uns 40 assim, mais ou menos? É É Ele 40 frete 40 na parcela 40 na parcela Aqui, ó É, o frete é barato É, o frete é barato É, o frete é barato É, eu já tô aqui, né? Deve ter que ser barato mesmo o frete, né? É, pra quem tá aqui o frete é grato Ó, ó, gente, ó Pega essa visão aqui Quanto que tá custando um Game Boy? 450? É isso mesmo? 350 350 ou 450? Não, agora é 350 É porque eu tô filmando Ele tá abaixando pra 350, gente Não, mano, não se engane, gente Não se engane Mas eu deixei pro final Alemão, quanto que tá saindo esse Playstation 1? Alemão, quanto que tá saindo esse Playstation 1? Playstation 1 bloqueado Você quer 450 450, é o mesmo preço do Game Boy? Não, o Game Boy, ela tá barata Game Boy é 350 E esse 450? É Esse aqui vai 3 anos de garantia Garantia É, funciona só jogo original? Só jogo original Só original É, pai, aqui você bota sua vida em perigo, ó E é a primeira versão Primeira versão do Playstation 1 Que só funciona Mil e um Mil e um Primeira versão Só funciona jogo original Americana Americana Olha ali, pai Olha ali Outro avião na Feira do Roll E aquele é de verdade, ó Cê é maluco Rapaziada Tô comendo um pastelzinho aqui no Márcio Aqui, ó Aqui o negócio tá estralando Olha o que que aparece aqui, ó No meu colo aqui, ó Ó Nintendo 2DS Mario Kart 7, mano Já pré-instalado Mano, quem curte Mario Kart 7? Põe aí no comentário E olha só Cadê as moambas? Cê guardou tudo aí? Não acredito num negócio desse, não O que mais tem aí dentro? A felicidade do menino, mano Ó 3DS Carregador O que que é isso aqui? É um carregador? É a base dele É a dock, né? Aqui é um outro Esse aqui é um 3? Esse é um 3 e esse é um 2 Cadê aquele monte de joguinho de jogo? Aquele sacolinha Olha só, mano Todos os 5 contos cê falou, né? O que que é isso aqui, ó DS Jogo de DS Um Vegas Super Nintendo Segura aqui Deixa eu só ver aqui, ó Ah, tem joguinho de Play 3 ali O que que é aqueles CDzinhas ali? É o que? Play 1 Joguinho de Play 1 ali De origem duvidosa Ó Esse jogo aqui, ó Puxa o de baixo Esse, ó Nascar Thunder Esse jogo aqui é muito legal, mano Esse aqui é diferenciado no rolê, mano Tá certo, mano Emoções fortes podemos sentir Tá aí a sacolinha rei Você não quer vender essas oportunidades? Quanto que é esse Mario Kart aqui? 300 desbloqueado 300 desbloqueado na caixa? Eita peste, gente Aqui é oportunidade, hein? 300 contos só de raiva Ó, irmão Chega tremeu aqui agora, hein? Não, guarda Vai ficar pra próxima isso aí, pai Esse cara vem preparado na feira do rolo, ó É, cara aí Tá pensando o quê? Se você está gostando do conteúdo do colecionador Não se esqueça de se inscrever Deixar o seu like Compartilhar Ou então considere se tornar um membro Ou ajude agora mesmo com o Pix Essa semana ninguém ajudou ainda Você pode ser o primeiro Eu vou deixar na tela Os últimos vídeos de feira do rolo Que eu visitei Muito obrigado E que Deus dê saúde a todos E que Deus dê saúde a todos E que Deus dê saúde a todos Vamos lá.